bora lá corrigir os exercícios do último vídeo página 75, exercício de número 7 escreva o conjunto dos divisores do número 39 como que eu faço para escrever o conjunto dos divisores? eu ponho lá a letra D, você pode fazer uma letra bem mais bonitinha porque você não está escrevendo com o mouse a gente escreve lá o 30 e 9 fecha parênteses, coloca o sinal de igual aquele que é bem difícil, coloca lá a chave a gente começa, quais são os divisores? a gente sempre começa colocando o 1 porque o 1 divide todo o número para lembrar, tem aquele esquema a gente vê 1 vezes quanto que dá 39? 39, esse número vai servir de colinha para mim depois para facilitar próximo, testo 2 o 2 é um número, eu tenho que separar o 39 e não vai ser, então não o 3 é, por quê? porque eu sei que 3 mais 9 dá 12 e 12 dá para dividir por 3 mas 3 vezes quanto dá 39? é vezes 13 depois eu vou testando todos os outros números testo 4, não vai dar 5, não vai dar 6, não 7, não vou fazendo todos, você vai ver que não vai ter nenhum número até chegar de novo no próprio 13 então, 13 também vai estar lá opa, mas só que ele já tinha ido lá embaixo então eu não preciso testar mais nenhum eu vou direto para o 30 e 9 então temos lá 1, 3, 13 e 39 esses são os divisores do 13 a gente pode responder ele é um número primo? não por que, gente? porque ele tem 4 divisores e para ser número primo teria que ter apenas 2 o 1 e o próprio número veja lá então, o conjunto dos divisores 1, 3, 13 e 39 39 não é um número primo porque possui mais de 2 divisores distintos próximo exercício o matemático geógrafo A. Erastótenes nasceu em 276 a.C. em Sirene na antiga colônia grega na África e entre seus trabalhos mais importantes destaca-se o quadro que ficou conhecido como Crivo de Erastótenes esse quadro matemático é uma tabela com números naturais em ordem crescente usado para encontrar números primos menores que um dado número um Crivo pode ser entendido como uma peneira então, o Crivo de Erastótenes elimina os números compostos e deixa passar por ele apenas os números primos usando o Crivo de Erastótenes determinamos se um número é primo segundo esses passos primeiro, a gente circula o número primo o primeiro que é o número 2 e depois riscamos todos os múltiplos dele todos os múltiplos de 2 não são primos depois circulamos o próximo número da sequência qual que vai ser? a gente vai ver que vai ser o 3 e a gente vai riscar todos os múltiplos e a gente vai fazer assim por diante a gente vai fazer isso agora com todos os números de 1 até 100 veja lá então, vamos eliminando 1 a gente sabe que não é primo o 2 é primo então, a gente risca lá o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e eu vou riscando todos aqui números que são pares todos que terminam com 2 todos que terminam com 4 todos que terminam com 6 todos que terminam com 8 todos que terminam com 0 são os números pares veja, a gente já escolheu metade dos números bora lá circular o número 3 todos os múltiplos dele 3, 6, risco 9 9, 12, risco 15 18, 21, risco 21 24 já foi 24, 27 27 mais 3 dá 30 que já foi depois vem o 33 o 36 o 39 que a gente vai cortar o 42 que já foi o 45 que a gente vai cortar o 45 depois vem o 48 depois mais 3 50 e 1 depois o 51, 54 cortamos também o 57 que é o somado 3 depois a gente corta lá 57, 60 que já foi depois vem o 63 depois vem o 66 que já foi depois eu corto o 69 9 continuando esse processo 69 mais 3 é 72 72 mais 3 75 depois 75 mais 3 78 mais 3 81 cortei 81 mais 3 84 mais 3 87 mais 3 cortei 87 90 90 90 mais 3 93 que eu corto lá 93 mais 3 96 mais 3 99 aqui acabou todos os múltiplos de 3 depois eu faço qual que é o próximo número? do 5 então o 5 é primo vou cortar todos os múltiplos de 5 veja quais são os múltiplos 5? aqueles que terminam com 0 ou terminam com 5 então veja lá todos que terminam com 0 eu já cortei agora falta terminar todos que terminam com 5 eliminei toda a coluna que tinha 5 e vou fazendo assim o próximo é o 7 7 tabado 7 7 14 já foi 14 mais 7 21 também já foi 21 mais 7 28 que também já foi 28 mais 7 35 35 que também já foi 35 mais 7 42 que já foi 42 mais 7 49 opa o 49 ele ainda não tinha ido corta lá 49 mais 7 56 56 depois 56 tem mais 7 vai dar 63 que já foi 63 mais 7 70 já foi depois o 77 opa 77 77 não foi vou riscando 77 mais 7 84 84 já foi 84 mais 7 vai dar 91 sair 1 cortei 91 mais 7 98 e vou fazendo assim o próximo é o 11 todo mundo que é múltiplo de 11 11 22 33 44 55 77 38 e 99 que também já foi fazendo assim para os próximos você vai fazer isso para o 13 você vai fazer assim por diante veja só como que vai ficar lá então esse aqui é o crivo de Erastótenes pronto então todos os números primos de 1 até 100 são o 2 o 3 o 5 o 7 o 11 o 13 o 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 são todos os números primos até 100 então é isso pessoal